Feliz aniversário, mãezinha, a Geane Aparecida. Oi, Nico. Oi. Boa tarde, tudo bem? Eu tô joia. Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. Eu sou a Geane, do Santa Helena. Ontem, conhecido como 1 do 12 ou 1 de dezembro, a pessoa mais importante da minha vida completou mais um ano de vida. Uai, mas eu faço aniversário só em outubro. Como ela disse que ontem é a pessoa mais importante da vida dela? Ela vai lá falando, Pais, a pessoa mais importante da minha vida completou mais um ano de vida. Ah, é a mamãe dela. A mamãe dela, tá certo. Aí, tá certo. 72 é nisso. Parabéns, minha rainha, que as mais ricas menções do Senhor, Jesus, sejam derramadas sobre sua vida. Te desejo muitos anos de vida cheios de muita saúde e paz. E muita paz. É, Geane, considerando os 72 aninhos, a melhor comemoração, a canjiquinha com costelinha nesse tempinho, hein? Aí, 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 ó. Vai homenageando. A mãezinha aí, próxima. Que homem, que óculos. Que moço. Que moço. Hã? Olha aqui, a Duda que mandou aqui, ó. Oi, boa tarde, Nico. Meu pai não perde um programa em suas dancinhas. É mesmo, foi embora com a dancinha. Eu tinha prometido isso. É verdade. Verdade. É, parabéns a todos do Balão Geral. Manda um beijo pro meu pai, Fernandão, das filhas Eduarda e Raquel. Fernandão meteu um oclão lá. A caixa dele, ó lá. Isso é muito crossfit, fi. Hã? Fazer crossfit antigamente. Isso tá na cara. Próxima. Isso. Importante. Importante. Boa tarde, meu apresentador mais gato da TV Leste. Que conversa é essa? Hã? Ela que falou aqui, ó. Que errado que eu li. Boa tarde. Diz ela. Aqui, ó. A Lourdes. Meu. Ela disse, meu apresentador mais gato da TV Leste. Aí. É o Saulo? Não, é eu. Essa mensagem é pra mim mesmo. É. Bora almoçar? Toda hora. Oxi. Sou o Lourdes Monteiro, do Santa Rita. Abraço pra você e toda a sua equipe. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E tem o que eu mais amo ali. Uma das coisas que eu mais gosto. Purê de batata, hã? Amo. Hã? Não, não. Essa mensagem é... Vocês trocam as mensagens que chegam pra mim. Trocam meu nome. Colocam o nome do outro apresentador. Subiu de tudo. Cambada. Eu conheço vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha que homem lindo. Eu quero essa foto aí, Valber. De hoje. Bonito, ó lá. Esse é o... Esse é o apresentador mais gato que ela tava se referindo aqui, ó. E fica bonito aquilo ali, moça. Ficou top, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia? Estou bem, graças a Deus. Adoro o beijinho na hora do almoço. Você é seu nota mil. Que Deus abençoe sempre sua família e sua equipe. Mande um abraço pra mim, Jane. E para o meu amor, Nivaldo. Sou do Barra Talaya, GV. Vocês são milhões. Parabéns. Jane, depois você manda a foto. Sua e com o Nivaldo. Tem um tempão que você não manda a foto com ele, Jane. Manda essa foto pra mim que eu vou postar hoje. É. Boa tarde, Nico. Também fiz 62 anos nessa sexta, dia 29. Também, mas eu não fiz 62, não. Porque a outra pessoa fez, né? Isso aí. Olha lá, ó. Também fiz 62 anos nessa sexta, dia 29. Ganhei um bolo da minha princesa. Manda um abraço pra mim, pra ela. A Vitória. Vitória, a princesa. Beijo pra você. Um beijo pra Maria. É, Maria. Dá um pedaço desse bolo aí pra mim, Maria. Maria.